Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela perdeu o interesse em mim? O que pensa? Vai me procurar? Será que esse ser de luz aí que você traz no coração perdeu o interesse por você? O que será que essa pessoa está pensando? Será que vai vir te procurar? Então já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber E se conecte aqui com uma das duas opções, a primeira opção é o cristal azul A segunda opção é o cristal vermelho Se você tiver mais de um pretendente, mais de uma pessoa que você queira saber Pode escolher uma opção aqui para cada pessoa Quem gosta de assistir as duas também para ver qual que ressoa melhor com a sua história Também pode, tá? Fiquem à vontade aqui quanto à escolha Se caso você não estiver conseguindo se decidir entre uma ou outra Pode assistir as duas? Pode, tá? Com certeza Tem mensagem às vezes nas duas aí para você Uma às vezes complementa a outra Então fiquem à vontade aqui quanto à escolha E você que está chegando aqui agora, que ainda não me conhece Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho Para continuar recebendo os meus vídeos Porque tem vídeo novo aqui no canal Todos os dias e você não vai querer perder Não vai querer ficar de fora do que está acontecendo aqui Você que sempre me assiste, mas ainda não é inscrito Se inscreva no canal também, porque assim você não perde mais nada E ainda me ajuda aqui com o crescimento do canal Meus amores, o canal aqui só cresce com a ajuda de você aí de casa Então eu preciso que você se inscreva Que você deixe seu like, ó, que é tão importante aqui Para divulgação dos vídeos Quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui no canal Que são gerais e gratuitas, tá gente? E outra coisa também Os vídeos não tem traço de validade, tá? O momento que você encontrar no YouTube É o momento certo para você Não importa quando eu postei E hoje, olha só Vou utilizar aqui o Tarot do Oxo Para complementar a leitura Tem o Baralho Cigano também Tarot das Fadas E no final vai ter um aconselhamento aqui, ó Do Oráculo das Bruxinhas Para você, consulente Aqui, ó É para você, tá bom? Me sigam lá no Instagram Que é fênix.oraculos Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link E quero convidar todos vocês Para conhecerem o meu canal novo Fênix Baralho Cigano Vou deixar aqui, ó Nos comentários para você o tema Tem vídeo novo lá, hein? Ó Dá uma passada lá que tem vídeo novo Vou deixar aqui, ó Nos comentários para você Tá bom? Então vamos lá Quem se conectou aí com o cristal azul Vamos ver o que vem Cristal azul aqui agora Ele ou ela Vamos ver, né? Será que ele ou ela perdeu o interesse em você, consulente? O que pensa essa pessoa? Ele ou ela vai te procurar? Vamos ver aqui agora Ele ou ela perdeu o interesse nos consulentes? O que pensa? Vai procurá-los? Vamos ver aqui agora Vamos lá Ele ou ela perdeu o interesse? Saiu aqui a carta do diabo O que mais? Perdeu o interesse nos consulentes? Perdeu o interesse nos consulentes? Saiu as de ouros E o sete de ouros Muito bem, gente Que coisa, hein? Vamos lá O que ele ou ela pensa? O que ele ou ela pensa? Dez de espadas O que ele ou ela pensa? A carta do hierofante E o oito de paus Olha Vai procurar o consulente? Vai procurá-los? Vai procurar o consulente? Vamos ver aqui Dois de copas Olha O que mais? O cavaleiro de espadas E também o sete de espadas Muito bom Vou perguntar aqui para o baralho cigano Ele ou ela perdeu o interesse no consulente? Ele ou ela perdeu o interesse no consulente? Saiu os peixes? Não, ela perdeu o interesse Opa, esta Os ratos Hum O que pensa? O que essa pessoa pensa? Saiu a raposa O que pensa? Saiu o buquê Vai procurar os consulentes? Vai procurá-los? Vai procurá-los? Saiu aqui a cruz E a cobra Muito bem, gente Vou tirar aqui também a energia Qual que é a energia? Que essa pessoa está vibrando aí em relação a você Qual a energia? O eremita Olha só Gente, essa pessoa que você mentalizou aí Ela está nessa energia aqui do eremita Isso significa que realmente Está distante de você Está se mantendo calado Está se mantendo calada lá Quietinho Não manda notícias Fica lá quietinho Querendo Se concentrar nos próprios pensamentos Na própria vida Essa carta Essa carta, gente Do eremita Mostra uma pessoa precisando mesmo De um tempo Aqui é um tempo para pensar É um tempo para refletir É um tempo para ele mesmo Para a pessoa estar junto com seus próprios pensamentos Colocar as ideias em ordem É como se a pessoa estivesse na solitude Querendo estar sozinha Solitude é diferente de solidão Solidão é quando a pessoa se sente só Solitude não Solitude é quando a pessoa está sozinha Porque quer A pessoa quer estar sozinha A pessoa deseja Ficar um pouco isolada dos outros Para de repente focar em alguma coisa Pensar em alguma coisa Colocar as ideias em ordem Então, nesse momento Essa pessoa está vibrando nesta energia Então, ele ou ela Está desejando esse afastamento Está desejando permanecer aí Um pouquinho longe de você Então, aqui Quando sai a carta do eremita Eu sempre aconselho Se você que está me assistindo aí Estiver pensando em entrar em contato com essa pessoa Não entre ainda não Deixe a pessoa lá Que ela está precisando de um tempo Ela está precisando desse tempo Então, eu não aconselho Quando sai essa energia do eremita É porque a pessoa realmente Precisa ficar um pouco sozinha Aí, aqui eu perguntei Se ele ou ela perdeu o interesse em você Afinal de contas, está longe Gente, é claro que essa pessoa Não perdeu o interesse em você Aqui Gente, eu não tenho nem o que falar Já saiu logo aqui no começo A carta do diabo A carta do diabo me diz que não só Essa pessoa não perdeu o interesse em você Como tem uma verdadeira obsessão em você Está obcecado Mas, olha A carta do diabo é uma carta É uma energia um pouco pesada Em que sentido? No sentido assim, olha A pessoa não te esquece A pessoa não tira você da cabeça Mas também não toma nenhuma atitude Não faz nada assim Para que o relacionamento de vocês prospere Não te assume Não assume o relacionamento Fica naquele vai e vem Estou vendo muito isso aqui Então, olha Se essa pessoa está distante Deixa Deixa a pessoa refletir Porque ela está com você no pensamento Ela está que não tira você da cabeça Então, deixa ele ou ela Pensar mais um pouquinho em você Inclusive, olha só Não perdeu o interesse em você E acredita que vocês ainda vão ter um reinício Olha aqui o as de ouros E aqui é um reinício já com estabilidade Um reinício Onde essa pessoa já venha Assumindo o relacionamento com você Mas, olha Do lado Saiu aqui também O sete de ouros Então, é no momento certo É no momento da colheita, tá? Então, perdeu o interesse em você? Não Acredita até mesmo Que vocês vão ter um reinício Mas no momento propício No momento ideal Está vendo que o bercinho aqui está vazio? O bercinho da sereia está vazio aqui Por quê? Porque o bebezinho está aqui dentro Da barriga Não chegou o momento certo ainda E se você tirar o bebê antes do tempo? Não é bom, né, gente? A criança nasce às vezes fraquinha Às vezes até com algum problema Então, adianta você querer ir atrás da pessoa Mandar mensagem Se a pessoa está lá Querendo se isolar Na energia do eremita Não Tem que esperar O momento certo Essa pessoa Ela não desistiu de você Ela até acredita num reinício Já te assumindo Mas aqui Eu vejo que aconteceram muitos desgastes Saiu aqui A carta dos peixes Junto com a carta dos ratos A carta dos peixes é fartura Bastante, né? Desgastes Bastante Então, talvez vocês tenham se desentendido Talvez vocês tenham brigado Talvez vocês estejam muito tempo aqui, ó Nessa situação do vai e volta Do, né? Ai, daqui a pouco vem Daqui a pouco vai embora Vai e volta Vai e volta Isso vai desgastando também a relação, né? Então, ó Existe essa situação aqui Tá? Mas Ainda assim Essa pessoa não desistiu de você Não perdeu o interesse em você Eu vou perguntar aqui pro Tarot do Osho também Ele ou ela perdeu o interesse no consulente? Ele ou ela perdeu o interesse? Saiu aqui a fonte Claro que não Olha aí, ó A fonte, né? Você Traz essa energia, né? Da Da criatividade, né? Do começo, ó Você é a fonte de coisas boas aí Pra vida dessa pessoa, tá? Como é que essa pessoa vai perder o interesse? Em você é impossível, gente Ó Não, aqui não é nada disso, tá? Fiquem tranquilos Não Mas só que Como eu falei Essa pessoa tá precisando de um tempo É no momento certo que vai vir o as de ouros, tá? Momento certo Eu perguntei aqui O que que ele ou ela pensa? O que que essa pessoa está pensando? Lá longe, né? Lá quietinho, lá, né? Na energia dele Que tá pensando o quê, ó? Tá pensando num sentimento de traição Num sentimento, né? Aqui, ó É... Talvez essa pessoa tenha feito você se sentir assim Ou os dois, né? Estão se sentindo assim Se sentindo injustiçado Se sentindo, de repente, apunhalado pelas costas Traído E aqui, ó Faça a sua adaptação Como a leitura aqui é uma leitura coletiva Pode ser você Pode ser a pessoa Pode ser os dois, né? Aqui, ó Tá? Essa pessoa tá pensando nisso Talvez alguma coisa que trouxe esse sentimento, né? De traição De injustiça Aí aqui do lado sai o hierofante, ó E mostrando que essa pessoa está pensando agora Em agir de uma forma certa De uma forma correta Seguindo as normas da sociedade Seguindo as convenções O que manda Os costumes, tá? E aqui, ó Saiu em cima O as de ouros Então, ó Essa pessoa Se ela agiu mal com você No passado Se ela fez alguma coisa Que não agradou Que trouxe esse sentimento Essa mágoa, né? Porque aqui, gente, olha O dez de espadas Ó, são dez espadas ali, né? Apunhaladas nas costas Quer dizer É um sentimento ruim, né? Um sentimento de mágoa Se essa pessoa fez isso no passado Hoje, ele ou ela Pensa em agir de uma forma totalmente diferente Porque saiu aqui o hierofante O hierofante é a pessoa querendo agir de uma forma correta Tá? E aqui, ó Sem demora Porque saiu o oito de paus O oito de paus É a carta da urgência É a carta, né? Do desespero A pessoa querendo falar com você Desesperada Querendo se comunicar Querendo entrar em contato com você Então, ó Por isso que eu falei Espera Por isso que eu falei pra você Espera um pouquinho A pessoa, ó Já está querendo se comunicar E aqui, pode ser que venha até de longas distâncias, tá? Porque a carta do oito de paus Me fala de longas distâncias Então, pra quem tá longe Aí um do outro, ó Essa pessoa tá com urgência de vir falar com você Tá lá que não se aguenta, tá? Só te observando de longe Então, tá pensando em vir falar com você Enquanto pensa Observa Enquanto pensa Fica vendo tudo que você tá postando Fica te observando É... Olhando que nem essa raposa aqui, né? Esperando o momento, ó Da colheita O momento de se aproximar De entregar os sentimentos aí pra você Olha a carta do buquê De te trazer, né? De te oferecer esse buquê de flores Esse presente que é aqui, ó Inclusive, significa um presente, né? Algo vindo ali que te agrade Que te faça feliz Então, essa pessoa, olha Ela pensa nisso Tá? Em que momento será algo? Em um momento ideal, né? Pra se aproximar Trazendo felicidade Trazendo sentimentos Trazendo algo que te alegre Aqui, tá? Vou tirar aqui também com o tarô do osso Vamos lá O que pensa? O que ele ou ela pensa? O que tá pensando essa pessoa? O que pensa, tarô? O que ele ou ela pensa? Vamos ver aqui Saiu aqui o adiamento Gente, olha só Como eu falei, né? Tá esperando o momento certo, ó Tá? Tá pensando Quanto tempo mais, né? Vai adiar Essa alegria aqui, ó Vai adiar A paisagem colorida aqui Tá vendo? Pra você, pra essa pessoa Estivesse tudo preto e branco, ó Né? Tá adiando De ver tudo colorido Tudo bonito, né? Tudo florido, ó Tá? Então aqui, ó Tá só esperando o momento oportuno, tá? Tá adiando um pouco? Está, né? Tá aqui na energia do eremita Então talvez aqui, ó Ainda demore mais um pouquinho Essa aproximação, tá? Mas vamos ver aqui Vai te procurar? Vamos ver, né? Se vai te procurar Olha, eu já dei todas as dicas aqui Que vai, né? Inclusive com esse Oito de pausa aqui Não tem nem o que falar A pessoa já tá pensando em te procurar Pra compartilhar de sentimentos com você, ó Dois de copas Essa pessoa deseja compartilhar isso com você Trocar os sentimentos aqui É um sentimento de reciprocidade, tá? Então vejam, gente Por que que essa pessoa Talvez esteja demorando? Porque ela tá num sentimento aqui ainda, ó Ou no passado, né? Ela estava aqui num sentimento Na carta do diabo, né? Que é aquele sentimento de obsessão Aquele relacionamento de vai e volta, né? E agora, ó Essa pessoa vai te procurar Na hora que ela estiver pronta Pra te oferecer a reciprocidade Tá? Ela não vai vir de qualquer jeito, ó Saiu aqui do lado O cavaleiro de espadas O cavaleiro de espadas É aquele que vem pra esclarecer É aquele que vem pra resolver a situação Seja lá o que tem acontecido Entre vocês, ó Essa pessoa Vem querendo resoluções, tá? Jogando luz aí na situação de vocês E se aconteceu alguma coisa Olha aqui, ó Se aconteceu Porque, gente, aqui pode ser Pode ter acontecido Eu acredito que pra maioria de vocês, tá? Porque existe uma mágoa aqui, ó E aqui agora saiu de novo, ó O sete de espadas Então, alguém agindo aí Pelas costas do outro mesmo É bem isso, né? Agir pelas costas É aquela carta da pessoa Agindo sorrateiramente, né? Achando que você não vai perceber Achando que você não vai descobrir De repente você soube Você descobriu alguma coisa Algum mal feito, tá? Então, essa pessoa vem pra esclarecer isso Tá? Ele ou ela vai te procurar sim Pra esclarecer essa situação Que, inclusive, ó Está trazendo muito sofrimento Olha aqui a carta da cruz junto com a cobra A cobra é o sentimento de traição Gente, eu acredito que aqui, olha É complicado falar numa leitura coletiva, né? Porque aquela leitura não é particular Parece particular pra muitos Eu tenho certeza disso Que pra muitos de vocês É como se fosse particular Porque, né? Ressoa direitinho Mas, né? Não é pra todo mundo, meus amores Eu sempre falo aqui, né? Tem gente que, às vezes Fica até meio chateado, né? Com as leituras Mas, gente A leitura é coletiva, né? Então, você tem que pensar nisso Ah, não tá combinando com a minha história? Ah, então isso não é pra mim Tá? Se não combinar com a sua história É porque essa parte, talvez, né? Não seja pra você Tem outras pessoas assistindo Lembrem-se disso, né? Às vezes, essa parte Que não tá combinando com você Não é pra você É pro coleguinha Que tá assistindo também, tá? Então, aqui, ó Apesar de ser uma leitura coletiva Eu acredito que pra muitos de vocês Até mesmo pra maioria Porque saíram, né? Umas cartas aqui Me mostrando que houve uma traição Ó A carta da cobra Aqui fala de traição Aqui fala de traição Aqui fala de traição, né? E sofrimento, né? Por causa dessa traição Então, aqui, ó Se for o seu caso, né? Essa pessoa, ela vem agora Pra querer esclarecer isso, ó Ela vem agora Jogando verdade Na situação de vocês, tá? Vem com muita verdade, ó Porque o cavaleiro de espada, gente É o que resolve tudo, tá? É o que vem com verdade É o que vem, ó Tá vendo? Com a espada aqui Buscando a luz e a verdade, tá? Então, essa pessoa Aí em cima Da saiu o hierofante Essa pessoa vem Com boas intenções Se teve uma traição aí, né? Que trouxe muito sofrimento aí Pra você E acredito que pra essa pessoa também Essa pessoa Depois, né? De um tempo Que eu tô vendo aqui, né? Depois de dar um tempinho aí Pra poeira baixar Vem querendo resolver Vamos ver aqui também No Tarot do Oxo Ele ou ela vai procurar O consulente, Tarot Ele ou ela vai procurar Opa Aqui, ó Mudança Sim, né? Vem te procurar Trazendo mudanças Como eu falei Aqui, ó Trazendo verdades Agindo de uma outra forma, ó Te propondo um início Com estabilidade Um início mais firme Um relacionamento sólido, tá? Vem diferente, tá? Vem trazendo mudanças, ó Tá, gente? Aqui, ó Tá bem claro aqui pra mim, tá? Mudanças Então, essa pessoa Vai te procurar? Sim No momento ideal No momento que ele ou ela Sentir que está pronto Pra te oferecer Essa mudança Pra compartilhar Aqui, ó Do mesmo sentimento Pra te oferecer Reciprocidade Porque onde existe reciprocidade Existe respeito Existe amor Existe tudo, né? Ninguém vai fazer pro outro Que não quer que faça Pra ele, né? Aliás Eu sempre falo, né? Aqui Em vários, né? Em vários outros vídeos Devo ter falado, né? Que se você tiver dúvida Em saber o que você vai fazer Ou não Às vezes você fica Ai, meu Deus Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Coloca-se não No lugar do outro, né? Pensa Será que eu ia gostar Que essa pessoa Fizesse isso comigo? Será que eu ia gostar disso? Então, se coloca No lugar do outro, né? Aqui, ó Eu vejo muito isso, tá? Essa pessoa Ela vai vir Na hora que ela estiver Pronta pra te dar Essa reciprocidade, né? Que ela estiver aqui, ó Na condição certa, tá? Vou te dar um aconselhamento aqui, ó Do oráculo das bruxinhas E aqui agora é pra você, viu? Vamos ver aqui O que vem de aconselhamento Pra você, consulente O que as bruxinhas Recomendam aqui pra você Vamos ver Qual é a recomendação Afirmação para aceitação Aqui, olha só É... A bruxinha, ó Tá lendo, né? Um livro aqui De fatos, né? Uma coisa que Aconteceu Não adianta você fingir Que não aconteceu nada Porque aconteceu Tá? Então não adianta É aquela história, né? A gente tem que aceitar Aconteceu alguma coisa Não tá tudo, né? Igual era antes, né? Ainda mais pra quem teve Uma situação de traição, né? Que eu vi aqui Pra algumas pessoas Tem que fazer o que? Aceitar Aconteceu? Aconteceu Mas você tá disposto ainda, né? Porque essa pessoa Vai vir atrás de você Tá disposto A estar com essa pessoa Ainda assim? Se tiver disposto Tem que ser Tudo novo, né? Ó Tem que haver mudança Tem que começar tudo aqui, ó As de ouros De uma forma nova Deixar o que já foi pra trás Porque não adianta nada Você voltar com a pessoa E ficar toda hora puxando Aquele erro do passado Tá, gente? Então aqui, ó Afirmação para aceitação Então é pra você aceitar Aconteceu alguma coisa? Aconteceu É melhor você aceitar É assim, ó Aceita que dói menos Sabe aquela história, né? Aquele ditado Que a gente fala Aceita que dói menos É mais ou menos isso mesmo, tá? Não adianta você negar Não adianta você Ficar assim Não, aconteceu Mas Tudo tem um jeito nessa vida Tudo a gente se dá Pra tudo se dar um jeito Né, gente? Então aqui, ó O aconselhamento É pra você aceitar os fatos Tá? Aceitar os fatos E trabalhar Da melhor forma possível Com a realidade Não ficar, né? Procurando ilusões Procurando, né? Se iludir Não Aceite E dentro da realidade Procure, né? Fazer o seu melhor Tá? Pense, né? Nos ensinamentos Que você está recebendo Às vezes com uma decepção Pense, né? No aprendizado Que você está tendo Afinal de contas, né? Tudo que a gente passa Não é à toa A gente sempre pode tirar Um aprendizado Mesmo que seja Uma coisa ruim, né? Então aqui, ó Pra você aceitar os fatos, tá? Se você gostou da leitura Deixe um like aí pra mim Você que está chegando No canal aqui agora Que ainda não é inscrito Se inscreva Se você gostou Pra continuar recebendo Os meus vídeos Tem vídeo novo Aqui todos os dias Tô deixando aqui também Nos comentários, olha Uma sugestão de tema Lá do meu outro canal Do Fênix Baralho Cigano Hoje tem vídeo novo lá Tá? Tem vídeo novo aqui Tem vídeo novo lá Também Então te convido A ir lá, ó Assistir o vídeo novo Tá bom? Então, olha Muita gratidão Quem puder compartilhar O vídeo, compartilhe Que assim vocês me ajudam A ajudar E eu vou passando lá Pro cristal vermelho Vamos ver o que vem Pro cristal vermelho Gente, gente Vamos lá Aqui o desfecho Foi bonito, né? Se você não quiser De repente a pessoa É uma escolha sua Mas que a pessoa Vai vir Vai Tá? Não desistiu ainda não Não perdeu o interesse Ainda não Vamos lá Cristal vermelho Aqui agora Quem se conectou Com o cristal vermelho Será que ele ou ela Perdeu o interesse Em você, consulente? Vamos ver aqui agora O que tá pensando Essa pessoa Vai te procurar? Vamos ver aqui Vamos lá Ele ou ela Perdeu o interesse No consulente? O que pensa? Vai procurá-los? Vamos ver aqui Ele ou ela Perdeu o interesse No consulente? Perdeu o interesse Saiu aqui A carta da sacerdotisa Saiu quatro de paus Saiu dez de ouros O que pensa? O que essa pessoa Está pensando? Saiu dez de copas O que essa pessoa Está pensando? Oito de espadas E o nove de ouros Ele ou ela Vai procurar os consulentes? Ele ou ela Vai procurá-los Saiu sete de copas E saiu o oito de pau Gente, olha que essa carta Aqui tá saindo muito Vamos lá Ele ou ela Vai procurá-los Opa Virou uma aqui Saiu aqui a carta da força Vou tirar aqui também Com o aparelho cigano Deixa eu só tomar uma aguinha Ele ou ela Perdeu o interesse Num consulente? Perdeu o interesse Ele ou ela Saiu os lírios Perdeu o interesse Perdeu o interesse Ele ou ela Perdeu o interesse Saiu o anel Gente, que coisa linda O que pensa O que pensa Saiu aqui O cavaleiro E a criança Vai procurá-los Vai procurá-los Saiu a cegonha E a carta Ai, que legal Gente, vamos lá Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Em relação a você Vamos ver aqui Qual que é a energia Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Saiu o mago Ai, gente Tá linda essa leitura aqui Viu? Olha Essa pessoa que você mentalizou Ela está aqui na energia Do mago Tá? Ele ou ela Sabe que está Nas mãos dele Tá? Resolver aí A situação entre vocês Tá? Essa pessoa Sabe que é ele Ou ela, né? Que tem que fazer A parte dele aqui Tá? É ele que tem que trabalhar Com as energias É ele que tem que trabalhar Aqui Tá? Aqui, né? Com as energias Entre vocês Tá? Essa pessoa Tá? Que tem que trabalhar Ele já sabe Que está nas mãos dele Tá? E você Me pergunta aqui Se ele ou ela Perdeu o interesse Em você Gente Claro que não Perdeu o interesse Ai, que lindo E tá linda Essa leitura aqui Olha Essa pessoa Não só Não perdeu o interesse Em você Como ela Tá pensando Em firmar Um relacionamento Sólido Ó Gente Tá muito lindo Tá muito lindo Aqui, ó Só saíram cartas boas Eu perguntei Se perdeu o interesse Em você Saiu o 4 de pau Saiu o 10 de ouro Saiu os lírios E a aliança E a sacerdotisa Aqui, né? Também Que é uma carta Apesar de Traduzir Um certo mistério Apesar de passar Um certo mistério É a pessoa Usando a intuição Dela, tá? Então essa pessoa Olha Ela não perdeu O interesse em você Tá? Inclusive Ela tá usando A intuição Dela Ela pode até mesmo Deixar você Sem saber Deixar você Confuso Porque a carta Da sacerdotisa É aquela carta Da pessoa Que não demonstra Muita coisa Pra você Que mantém as coisas Ocultas Você fica sem saber Direito O que tá se passando Com esse ser de luz Será que tem interesse Será que tem interesse Será que não tem Ai, Fênix Não consigo Não me demonstra Nada Não consigo Perceber nada Que tá se passando Ali Parece uma moita Ali E a pessoa Não consigo saber Não consigo saber Mas tá usando a intuição Pra coisas boas Viu? Olha só Essa pessoa Ela não só Não perdeu o interesse Em você Como ela pensa Em firmar um relacionamento Sólido E aqui, gente Olha É morar junto É casamento Tá? É isso Ó Não tem nem o que eu Inventar a história Aqui não Ó Tá? É casamento É morar junto É É estabilidade Total Aqui, tá? Essa pessoa Harmonização Saiu ali os lírios Tá? Então, gente Eu nem sei Eu nem sei Como que vocês Estão achando Que essa pessoa Perdeu o interesse Em você Sério Porque, olha Aqui Eu nem sei É porque esconde, né? É porque É, saiu aqui a sacerdotisa Acho que essa pessoa Tá escondendo muito bem Aí de você Aqui eu perguntei O que tá pensando O que que pensa Essa pessoa? Olha, ela pensa Em firmar esse relacionamento Sólido com você Mesmo, tá? Aqui, como se não bastasse Saiu a confirmação Pra mim Dez de copas Vejam que saiu Dez de ouro Dez de copas Quatro de paus Aliança Gente Tá? Aqui não tem nem o que eu falar Se eu falar alguma outra coisa Eu tô mentindo pra vocês Não tenho como Não posso falar outra coisa Olha aqui, ó Dez de copas A pessoa tá pensando Em firmar esse relacionamento Sólido, ó Familiar Não é qualquer coisa Não é qualquer coisa não, hein É casamento É noivado É morar junto, tá? Aqui é coisa Mesmo, tá? Solidez Aqui, ó Saiu o oito de espadas Então eu vejo Então eu vejo que essa pessoa Olha Talvez ela ainda não possa Porque o oito de espadas Me mostra alguém Se sentindo sem saída Então essa pessoa Ela quer te oferecer isso Tá? Ela tá pensando nisso Em te oferecer isso tudo Tá? Que eu acabei de falar aqui Não perdeu o interesse não Que é vim pra uma coisa sólida Mas só que neste momento Ó Porque saiu aqui, ó A carta do presente Neste momento, ó Essa pessoa não sabe como agir Porque talvez Ele ou ela Tá se sentindo aqui Sem saída, tá? Talvez essa pessoa Ainda não tenha Essa estabilidade Pra te oferecer, ó Mas eu tô falando aqui Em recursos, tá? Em recursos financeiros, ó Porque o nove de ouro É a carta da plenitude Então essa pessoa Ela não se sente ainda Em plenitude Pra poder te oferecer Tudo isso, tá? Ah, Fênix Mas a pessoa tem dinheiro Então pode ser uma plenitude Também emocional, tá? Gente, aqui Talvez a pessoa ainda Não esteja totalmente pronta, né? Tá se preparando pra isso, tá? Tá pensando nisso Tá se sentindo aqui até Sem saber como, né? Fazer, te propor Essa estabilidade Muitos Pra muitos de vocês aqui, ó O problema pode ser financeiro, tá? Pode ser um problema profissional Pode ser que essa pessoa tenha até Ela não tá se sentindo capaz, entendeu? Ela não tá se sentindo plena Ela não tá se sentindo em condições Talvez ela tenha tido uma perda, assim No sentido de perder o emprego No sentido de não ter uma estabilidade financeira Pra te oferecer E essa pessoa quer te oferecer, ó Ó o 10 de ouros aqui Quer te oferecer uma vida confortável também Tá? E essa pessoa tá se sentindo aqui, ó Que ela precisa Atingir primeiro A plenitude Dele ou dela, tá? O que mais? Que essa pessoa está pensando Em vir, né? Falar com você, claro, né? Em vir se comunicar com você Em falar do início O reinício Aí entre vocês Falar que acredita Que vocês tem tudo Pra seguir em frente, ó A carta da criança Tem tudo pra crescer, né? Tudo que acontece aí Entre vocês O relacionamento de vocês Tá? Então aqui, gente, olha Os pensamentos aqui Muito positivos Essa pessoa tá pensando mesmo Em ter algo mais sólido Algo... O que tá... Essa pessoa só não veio ainda, né? Ó, tá na mão... Ele acha... Ele ou ela, né? Acha que está na mão dele, ó Ah, sou eu que tenho que fazer Sou eu que tenho que Ter a responsabilidade Essa pessoa tá chamando A responsabilidade toda pra ele, tá? Ó, porque saiu a carta do mago aqui Essa pessoa tá pensando Não, sou eu que tenho que, né? Talvez seja até uma pessoa um pouco Que tenha valores, né? Aí um pouco tradicionais, né? Que acha que se for um homem Às vezes acha que tem que ser o provedor, né? Apesar de que hoje em dia Já não, né? Isso não faz muito sentido, né? Hoje em dia as mulheres Têm a vida profissional também, né? Têm o seu ganho também Claro que não é em todos os casos Eu sei que tem muita mulher Que ainda precisa conquistar Sua independência financeira Não é fácil pra nós mulheres Porque nós temos filhos Nós temos, né? Uma vida um pouco Um pouco mais responsável Mais responsabilidade com as crianças Do que Tem a maternidade, né? Pra muitas O que Não tô dizendo que atrapalha, tá gente? Não é que atrapalha Mas é que a mãe normalmente, né? Às vezes quer ficar com a criança Então tem algumas coisas Que atrapalham um pouco, né? Vou dizer assim Essa independência financeira Às vezes, né? Principalmente quando os filhos São pequenos Mas Hoje em dia, né? Hoje em dia a gente já tem que Virar mulher maravilha, né? Tem que Já tem a independência financeira Cuida da casa Cuida dos filhos Faz tudo, né gente? Hoje em dia a situação Não tá fácil pra mulher não, viu? Ó Os meninos aí, né? Que assistem Valorizem, viu? A mulherada aí Porque olha Não é fácil não, viu? Pra dar conta de tudo E ainda tem a independência financeira Uxa É difícil Então, olha Mas essa pessoa Que você tá mentalizando Talvez tenha valores Já, né? Aí ainda um pouco tradicionais, né? Achando que Que ele ou ela, né? Tem que Tem que ser No caso aqui mais eles, né? Seu provedor, né? Te oferecer uma estabilidade também Em relação a A conforto, né? Essa parte financeira Essa parte mais material Aqui, tá gente? Porque ó Dez de ouros, né? Nove de ouros aqui Então Essa pessoa Preocupada com isso, tá gente? Preocupada com isso Tá pensando nisso Aí aqui eu perguntei Se vai te procurar É claro que vai Não tem dúvidas Se não Se já não veio, né? Se já Enquanto você não tá Vindo assistindo aqui A pessoa te mandou mensagem Porque acontece muito Aqui no canal Eu convido vocês A lerem os comentários Aí dos meus outros vídeos Muita gente, tá? Não tô Pode olhar aí Pra vocês verem Se não tiver Ó Mandado pra você Aí Enquanto você tá vendo Essa mensagem aqui Essa Essa leitura aqui Ó Pra muitos de vocês, tá? Porque aqui eu vejo Urgência de comunicação Ainda, né? Que se a pessoa Tá se segurando É que tá se segurando um pouco Tá vendo? Saiu a carta da força também Tá com urgência De falar com você Mas tá controlando O impulso De te mandar mensagem Tá? Tá controlando Tá segurando Porque acha que precisa Tá pleno Ou plena, né? Pra vir falar com você Acha que tem que tá tudo Né? Ah, não Tem que tá aqui, ó Pleno Aí que eu vou falar Aí aqui saiu também, gente O sete de copas Aqui é aquela carta Da pessoa tendo que se decidir Tendo que fazer a escolha A escolha dele ou dela Aqui a escolha pode ser Entre você e o trabalho Né? Como eu falei aqui Entre você E uma outra pessoa Pra alguns Entre você E morar em um outro lugar Pra outros, tá? Mas o fato é O importante é Que essa pessoa Vai escolher por estar com você E vai vir te falar isso Ó aqui Boas novas, ó A notícia tá chegando aí pra você Ó a cegonha aqui, ó Ó a cegonha trazendo As notícias aí pra você Tá vendo aqui? Tá? Então, gente Não tem nem o que falar Né? Aqui pra você Porque realmente Essa pessoa Vai te procurar E vai te procurar rápido Por mais que esteja Se controlando aqui Né? Como a leitura é coletiva, gente Talvez pra alguns Venha hoje, agora Pra outros Talvez demore mais alguns dias Mas Que vem Que vem, vem Eu vou tirar aqui Com o tarot do oxe Agora que eu me dei conta, né? Que eu nem tirei ali Nas outras Mas, gente Nem precisou, tá? O tarot do oxe Às vezes eu uso Como um complemento Mas aqui, ó Saiu tão as claras Que eu nem Precisei do tarot Mas eu vou tirar aqui No finalzinho Só pra gente ver Porque aqui saiu Pra alguns O pessoal tá se segurando Pra outros Vem já hoje Então vamos ver Ele ou ela Vai procurar o consulente Ele ou ela Vai procurá-los Ele ou ela Vai procurá-los Saiu aqui A repressão Ai, ai Tá se segurando, gente Olha aqui, ó Repressão, né? Bem parecida Com a carta da força A pessoa segurando Porque aqui a carta da força A pessoa tá segurando, né? E aqui, ó Ela também tá Com a cabeça Dentro de uma caixa, né? Querendo sair Querendo se libertar De isso aqui, tá vendo? Tá? É como se estivesse ali Né? Se segurando ali Mas vai, né? Vai sair dessa energia Vai porque aqui já saiu, ó Já saiu aqui também, ó Né? A cegonha e a carta Vai vir falar com você E vai ser uma surpresa, tá? Vai ser uma surpresa Agradável pra você Você vai receber isso Como uma surpresa Muito agradável Vou tirar aqui, ó O aconselhamento do oráculo E agora é pra você, consulente Vamos ver o que que O que as bruxinhas Recomendam aqui pra você Vamos ver qual que é A recomendação Desse oráculo aqui pra você Vamos lá Essa aqui, ó Ah, de novo A mesma coisa Que saiu lá na outra Ah, saiu o mesmo conselho, gente Afirmação para aceitação Aqui é aquela história, né? Como eu tava explicando lá Pro pessoal Da outra Da outra opção Aceita que dói menos, né? Aqui nesse caso, ó A pessoa Tá, né? Se segurando um pouco Porque acha que ainda não tá Na plenitude total Fazer o quê? Se isso é coisa da cabeça Da pessoa, ó A pessoa sabe Acha que tá tudo nas mãos dele Que é ele que tem que fazer tudo, né? Ele ou ela aqui Aqui tá falando pra você Afirmação para aceitação Aceitar os fatos, ó Se a pessoa é assim O que que você vai fazer? Vai querer mudar a pessoa? Não adianta, né? Mesmo porque ninguém consegue mudar ninguém A gente tem que aceitar A gente consegue mudar a gente mesmo Mas o outro Não dá O outro não tem jeito A pessoa é que tem que Buscar, né? Ali A mudança A transformação Se não tiver agradando Mas aqui, né? Me parece que Até seja uma coisa justa, né? Vou tirar mais uma, tá, gente? Porque é a mesma, né? Vamos ver se tem mais algum Aconselhamento aí Pra você, consulente Esta Afirmação para crescimento Pra crescer, ó Tá vendo que a bruxinha Fez uma Plantou uma sementinha aqui, ó Tá vendo? É uma sementinha Que tá brotando, né? Se você quer que cresça Então coloque coisa boa Coloque energia boa Faça afirmações positivas Faça afirmações pra crescimento Vai dar certo É Já tá tudo feito É Essa pessoa já tá aqui comigo A gente vai se entender Sabe? Faz afirmação positiva, ó Tá? O aconselhamento aqui pra você Olha, gente Eu espero de coração Ter auxiliado você Se eu ajudei Deixa um like aí pra mim Você que tá chegando aqui agora Gostou da leitura Se inscreve aí no canal Tem leituras novas aqui Todos os dias Você não vai querer perder Tem também meu outro canal O Fênix Baralho Cigano, ó Vou deixar aqui, ó Aqui nos comentários, tá? Hoje tem vídeo novo lá Hoje eu fiz um vídeo novinho lá também, tá? Então hoje tem dois, ó Dois vídeos novinhos aí pra vocês Dá uma passada lá pra conferir E se você conhecer alguém, né Que esteja precisando, né De repente de uma orientação De uma leitura, né Como essa Compartilhe o vídeo Que assim você me ajuda A ajudar outra pessoa, tá bom? Muita gratidão Beijos e até a próxima Tchau, tchau